A virada do século foi um marco para os animes e para os mangás aqui no Brasil. Eventos sobre o tema começavam a surgir. O primeiro mangá seguindo a versão oriental foi lançado, fansubs estavam em alto. Pelo menos 10 revistas sobre o tema em circulação e a TV aberta começava a exibir em sua grade um programa totalmente dedicado aos animes, Band Kids. E é dele que eu vou falar agora, se liga aí. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Hora de fazer você que é mais velho relembrar um pouquinho do passado, você que é mais novo. Conhecer a importância aí da nossa era de ouro dos animes, dos mangás aqui no Brasil. Nos anos 2000 tivemos uma avalanche, podemos assim dizer, de informações sobre animes e mangás, mas principalmente de animes. A cultura japonesa estava em alta, era pop e diversas mídias traziam todos os tipos de novidades e informações sobre esse tema aqui pra gente. A era de ouro que se iniciou com o Cavaleiro Zodíaco em 1994, teve talvez aí o seu ápice alcançado em meados dos anos 2000. E até mesmo a TV aberta com uma grade de programação apertada, acabou entrando na dança, entrou na onda e nos brindou com aquele que seria um dos, se não o melhor programa já exibido em TV aberta sobre animes. Band Kids Band Kids foi um programa infanto-juvenil transmitido pela Bandeirantes, inicialmente pautado na exibição de animações e séries. Estreou em 14 de agosto de 2000 sob o comando da lindíssima Renata Sayuri na pele da personagem Kira. E não, ela não utilizava um Death Note. Renata Sayuri foi escolhida exatamente pela sua ascendência oriental e ter um apelo a mais com as animações japonesas. E apesar de exibir outros tipos de desenhos, o foco era totalmente em animes, era o carro-chefe desse programa. Diferente dos demais programas infantis daquela época, o Band Kids não era composto de jogos ou números musicais, plateia ao vivo, competições, nada disso. Trazendo apenas a apresentadora conversando brevemente com o público entre uma animação e outra. Enquanto isso, ela lia e-mails e muitas cartas e dava dicas sustentáveis. Olha só que legal. Originalmente o programa EOAR de segunda a sexta-feira às 3 horas. Ou seja, eu estudava de manhã, chegava, jogava um videogame, depois eu já ia começar a minha sessão de anime às 3 horas, todos os dias. Ô, tempo bom, tempo bom demais. Tinha como as principais atrações, Dragon Ball Z, Bucky, muito legal Bucky, El Hazard e Tentimuyo, animes incríveis. Os desenhos aí de destaque fora dos animes, com certeza Cadillacs Dinossauros, que se você conhece o jogo de fliperama, eu duvido que consiga zerar com uma ficha só, fica aí o desafio. E tinha também os seis biônicos. Devido a boa repercussão, o programa chegou a ser recordista de cartas na Band, alcançando um marco de 60 mil cartas por mês. Eu mesmo mandei uma pedindo a Renata Sayuri em namoro, mas não tive uma resposta. Mas não tive uma resposta. O programa durou até 2014, por incrível que pareça. Eu mesmo não sabia dessa informação, fui pesquisar e vi que até 2014 ainda era exibido. Eu tinha deixado de acompanhar já a televisão depois da saída da Renata, que ocorreu ali em 2002. Ela estava descontente com as diversas mudanças de horário que estavam ocorrendo. queria focar-se aí na carreira de atriz e aceitou uma proposta do SBT. Então por isso ela saiu do programa. E após a saída da Renata, o programa passou por uma reformulação, indo para o horário das 4 horas da tarde, com apenas uma hora de duração, e sem nenhuma apresentadora ou apresentador, iniciando direto as animações. Além disso, também no ano de 2001, o Band Kids perdia sua animação de maior sucesso. Houve uma transferência de Dragon Ball Z para a Rede Globo, após o fim do contrato com a produtora da animação. E em 27 de dezembro de 2002, era exibido a última edição do programa, sendo cancelado no final daquele ano. O programa retornou em 2004, com a Kelly Key apresentando, exatamente a Kelly Key. Mas sem aquele mesmo boom, sem aquele apelo que tivemos no seu lançamento. Também tivemos o lendário Luciano Amaral. Luciano Amaral, da hora, hein? Ele também apresentou o Band Kids. Você não conhece o Luciano Amaral? Ele é o Lucas Silva e Silva, do seriado de 1991, Mundo da Lua. Puts, como eu gostava dessa série. Eu adorava. E ele também ficou conhecido, o Brasil afora, como Pedro do Castelo Atimbum. Com certeza o Band Kids foi um marco para o anime, para a infância de muita gente. Uma vida longeva de 14 anos que deixou muitas saudades em muitas pessoas. Mas também nos apresentou obras muito interessantes, muito marcantes. Seu legado não foi esquecido. Por isso que fica aqui a minha singela homenagem para o programa e para você que viveu essa incrível época, essa época de ouro dos animes aqui no Brasil. Você assistia Band Kids? O que você achava de Band Kids? O que você achava? Eu adorava todos os animes. Eu adorava Bunk, eu adorava El Hazard, Tente Muio, Dragon Ball Z. Nossa, eu amava. Chegava da escola, já ia correndo assistir Band Kids. Ficava ali, assistia o Seis Bionic, o Cadillac e o Dinossauro. Passou Dragon Ball GT também. Um programa incrível que faz muita falta, infelizmente. Hoje em dia, não temos a mínima chance de isso ser exibido numa televisão aberta. Sem chances de termos um programa com duas, três horas de duração. voltado para os animes. Então conta um pouquinho da sua história, deixa nos comentários você que viveu aí os anos 2000. Independente da sua idade, como é que era naquela época para você os animes, os mangás. Com certeza um marco na minha vida e na vida de muitas pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Essa singela homenagem para você, para o Band Kids. Gostou, manda um like. Compartilha com os amigos. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Até mais e fui!